Música Salve, salve galerinha aqui com o tio meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez de Rainbow Six, isso mesmo, faz tempo que eu não trago o Rainbow Six pro canal Só lembrando aquele super, ultra, mega, power e agente secreto Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, galera Clica aí no primeiro link da descrição do vídeo Vai lá no segundo canal, no canal reserva que eu criei Dá aquela força, se inscreve lá, galera Pra dar aquela força, é um canal reserva Como vocês sabem sobre todos esses problemas que estão acontecendo com o YouTube Eu criei um canal secundário, um canal reserva só por precaução Então vai lá, dá aquela força, se inscreve lá Vamos tentar chegar a mil inscritos naquele canal E vamos pra partida, eu sei que faz um tempão, tem mais de três meses Eu acho que eu não trago o Rainbow Six pro canal E dessa vez eu resolvi trazer uma partidinha aqui Vamos ver o que a gente consegue nessa partida aqui Espero que a gente jogue bem, velho Vamos lá Minha primeira partida de hoje Tô todo enferrujado, mas vamos lá, vamos ver Mas eu acho que é bom o bomba entrar aqui pra cima Vamos procurar Tá lá na frente, boa Os caras já acharam, né Opa, tem mais aqui Ui Filha da mãe Tem multi Beleza Tem mult, tem recruta, tem tudo Faltam cinco segundos Os drones tudo parando ali, ó O desativador foi recuperado Vá até a localização da bomba e desative-a Não vou pela principal, sou doido Vá até a localização da bomba e desative-a Aonde, velho? O cara tá aqui no meu corpo, velho Meu Deus do céu, galera Nem vi esse maluco escondido aí, velho O desativador foi recuperado O corpo também é ruim, hein Meu Deus do céu, velho O time tá correspondendo aí, velho Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Repondo carregadores Pulse no final do corredor Plante aí, planta aí, planta aí Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Sobe a C4 pro ano, galera Vocês viram? Fiz nada nesse round Mas vamos tentar o próximo Vamos ver se no próximo As coisas melhoram pra gente, velho Vamos ver se nesse round aqui As coisas melhoram Porque, né Foi desastroso aquele primeiro round ali Eu vou meter aqui, ó Um Capcom Vou encher de Capcom as portas, velho Vamos ver o que a gente consegue Vamos lá Espero que a gente consiga Capcom é pra vocês que não manja, galera Ele coloca umas armadilhas nas portas Que quando o cara passa, explode Tira 60% do sanguinho dele 60% da vida dele, velho Então ele fica com 40% Então, pá Mantenha a área e as bombas protegidas Cadê minha bomba? Minha bomba tá ali Já vou começar colocando aqui a armadilha Boa Vou meter uma armadilha aqui, ó Boa Outra aqui Boa Cheio de drone apagado Galera, reforça o bomba aí Dispositivo preparado Observar a entrada Porta protegida Bombo localizada pelo giro Já tem Opa, coletinho Eu não lembro se eu coloquei aqui Estudo preparado Ai, caramba Estou expulsado Deixa eu reforçar aqui pra nós Não vai dar com ele Não vai dar com ele Entra nessa casa Até se todo mundo não Fica marcando bomba Aqui, ó Fica marcando bomba Peguei Peguei Um arma Os armas estão aqui Eles vão ter que vir Vou ficar guardando aqui, ó Ficar guardando O bomb Até alguém vim buscar Calma, caveira Fica guardando aí, ó O desarme Tá aqui no chão Muita hora nessa Calma Esse round a gente já conseguiu Fazer uma coisinha melhor No outro não fizemos nada Tô em primeiro, ó Matei dois e dei três assistências Com as minhas armadilhas Tá ótimo Não adianta nada ele ir lá pro bomba Se ele não tem aqui o O Paranauí Pra desarmar a bomba O tempo tá acabando Tchau, tchau Tchau, tchau Tá dando a volta. Restam 15 segundos. O tempo encerra em 10 segundos. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Já explodi ele aqui. Ah, moleque. Aí sim. Beleza. O round de defesa a gente foi bem. Consegui ajudar o time aqui. Vamos agora para o round de ataque. Vamos caixar de novo, velho. Tome segundo aqui. Tá bom. Vamos tentar ajudar agora dessa vez. Porque o primeiro round foi desastroso. O segundo foi bom. E esse aqui vai ter que ser ótimo, mano. O objetivo aqui é ficar em primeiro. Ficar em primeiro nessa partida. Esse é o nosso objetivo. Cara, tá de fuse. É isso mesmo? Meu Deus do céu, mano. Fuse não. Faz muito barulho nesse mapa aqui, velho. Precisamos encontrar a bomba. O SPLG tá embaixo. O drone localizou uma bomba. Embaixo mesmo. Dá mó rolê pra até descer, mano. Ainda tem multis só pra ajudar. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Dronem ativado. Atingiu um inimigo. Segundo andar. Calma aí. Eu vou dronar aí, Banna. Calma aí. Inimigo. Primeiro andar. Drone a porta. Primeiro andar. Pode destruir o meu drone, mano. Sorry. Não vai arriscar por aí não, velho. Tá perigoso. Vamos por aqui, ó. Cadê o cara com a bomba, mano? Pra plantar? Vem por aqui, pelo fundo. Bombo de cluster preparada. Pode descer. Desce a escada. Vem plantar. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Calma. Lançando o fraco. Peguei. Meu Deus do céu. Sou God. Sou God. Meu Deus do céu. Sou God. Olha só. Jogo muito. Jogo muito. Meu Deus. Jogo muito. Ixi. Não ficamos em primeiro. Nosso objetivo não foi concluído, ó. Mas ficamos em segundo aqui. Caramba. Mas beleza. Ah. Então vamos encerrando a partidinha por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Deixa aquele like aí. Eu sei que foi uma partida rapidinha, mas, né? Faz tempo que eu não trago. Trago aí pro canal. Resolvi trazer dessa vez. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Falou. É nóis. E aí? Então...